Vocês pediram e cá estou eu pra compartilhar com vocês a minha rotina de skin care noturna com produtos de farmácia, vai ter um ou dois produtos só gente nesse vídeo que não são de farmácia porque pra mim realmente eles fazem toda a diferença, por isso eles aparecem no vídeo de hoje e vambora então, então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do Youtube seja muito bem vinda, muito bem vindo, eu sou a Joyce e já estou aqui gente de pijama e isso está se tornando até corriqueiro aqui nesse canal né, eu apareci aqui de pijama mas enfim né, é realmente pra compartilhar contigo a minha rotina de skin care noturna com produtos que realmente fazem a diferença na pele, que tu vai encontrar facilmente se tu gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, lembra de ir deixando teu like registrado já te inscreve, ativa o sininho de notificações e bora ficar comigo lá no Instagram, TikTok tem kawaii também, pode esperar nas outras redes bom gente, primeira coisa tá, eu já lavei o meu rosto e hoje eu não quis fazer a rotina lá no banheiro pra ficar um pouquinho mais dinâmico o vídeo tá, mas enfim, vou mostrar pra vocês aqui os produtos que eu utilizei na skin care de hoje, que eu acho bem importante primeiro produto foi este demaquilante aqui, que é um demaquilante bifásico da Nivea ele tem duas versões gente, e eu tenho a outra versão, mas eu quero terminar com essa aqui que é a versão vegana tá, é vegana se eu não me engano, é a versão vegana desse produto aqui que é incrível tá, ele é um demaquilante muito maravilhoso, eu amo ele e como eu sempre digo pra vocês, eu gosto de modificar, de fazer um rodízio na minha rotina dos produtos se vocês não assistiram ainda o vídeo de rodízio de produtos, como alternar os produtos na rotina eu vou deixar linkado aqui, porque vale demais a pena gente, vocês pediram e quase não assistiram, vou lá assistir que tá valendo bastante a pena bom, depois eu lavei o meu rosto com este sabonete aqui facial da Biore e que esse produto gente, ele é muito bacana, porque tu encontras ele facilmente em farmácias e ele também vem com refil, tu pode comprar uma vez só esse produto aqui e a segunda vez ir colocando o refil ele é uma espuma, uma espuma gostosa se vocês quiserem um vídeo sobre esses sabonetes faciais aqui da Biore me peçam aqui nos comentários que eu falo um pouquinho mais pra vocês trago um vídeo completo sobre eles e aí então agora com o meu rosto limpinho vou pro primeiro passo da minha rotina e ai gente, esse daqui é o único produto ou é o segundo produto não, só tem dois produtos tá que não tem em farmácias pra vocês comprarem mas tem link aqui no box de descrição tem cupom de desconto JOYCE ai gente, vale muito a pena vocês testarem esse produto aqui que é o preenchedor facial da BZU ele realmente faz toda a diferença aí tanto no contorno do meu rosto quanto pra melhorar e preencher as linhas e rugas e digo pra vocês, gente assim, ele é um produto tudo em um, sabe? ele vai melhorar as rugas dos pezinhos de galinha as rugas do bigode chinês ele vai preencher também os lábios ele vai melhorar as rugas na testa sabe aquele produto que tu precisas ter? esse aqui e ele tem um valor incrível e tem sempre promoção lá no site lembrando gente, meu cupom é cumulativo então se tiver promoção lá no site entra através do link aqui do box de descrição e coloca lá no final da compra cupom de desconto JOYCE normalmente se tu entrares através do link que eu deixo aqui já tem ali aplicado o cupom, tá? eu faço isso pra facilitar a vida de vocês e vocês não ficarem procurando onde coloca o cupom tá bom? então olhem lá que vale muito a pena desculpem ter ficado aqui falando só sobre ele mas vale muito, muito, muito a pena vocês conhecerem esse produto e aqui gente, é assim que eu aplico ele, ó no meu rosto inteiro eu pego só esse pouquinho aqui ele é um gelzinho transparente e eu vou melhorar aqui pra esse outro lado porque eu vou aplicar aqui, tá? de frente pro meu espelho que hoje, gente, hoje eu coloquei um espelho e aí, ó vou aplicando assim, ó em movimentos ascendentes, tá? e uma coisa importante já vão espalhando, gente ele também pra pescoço e colo tá bom? não vou ficar fazendo toda a rotina aqui do pescoço e do colo mas eu já gosto de ir aplicando aqui no meu preenchedor esse pouquinho já vai fazer toda a diferença esse produto aqui, gente tem uma composição incrível ele tem extrato de tomilho que ajuda a controlar a oleosidade, ó ele fica bem sequinho na pele quem tem pele oleosa vai amar tão vendo o glow? gente, já transformou minha pele, né? com um produto contém lecitina que deixa a pele viçosa e com um glow lindo que vocês estão vendo selfie a 2% que é um ativo inovador que penetra as camadas mais profundas da pele estimulando o preenchimento tá aí a cerejinha do bolo desse produto e tem ação também de controlar a oleosidade mas ele também, gente foi desenvolvido pra todos os tipos de pele, tá? então, peles secas vocês vão amar este preenchedor aqui também e assim, gente vocês vão amar, tá? ele é 5% livre de parabenos de fragrância e de corantes então, te joga nele agora a gente vai passar pra vitamina C e a vitamina C que eu escolhi foi essa daqui da Garnier eu gosto demais dela ela é uma vitamina C que ela se adapta muito bem pra quase todos os tipos de pele, tá? e pra quem me pergunta qual é a vitamina C que eu indico pra quem tem pele extremamente seca ou pele seca é a vitamina C da Avon gente, ela é incrível ela é uma vitamina C bem oleosa mas tomem cuidado pra aplicá-la, tá bom? apliquem menos quantidade dela pra que espalhem mais sabe? pra pele não ficar muito oleosa mesmo que tu tenhas a pele mais seca e a forma que eu vou fazer gente, é assim, ó eu coloco um pumpzinho assim ó, um conta-gotas na palma da minha mão e pego um óleo de rosa mosqueta e hoje eu trouxe dois óleos de rosa mosqueta pra vocês verem que eu não estou puxando pra marca nenhuma, tá? porque eu amo óleo de rosa mosqueta de tudo que é marca e eu trouxe hoje o Danides tá? pra vocês verem e vou aplicar ele aqui, ó com vocês gente, o que a gente vai fazer com isso, tá? essa rotina essa rotina vai estar tratando as nossas rugas preenchendo as nossas linhas vocês viram ali que caiu duas gotinhas do óleo e também já vamos potencializar os nossos produtos com óleo de rosa mosqueta pra que ajude aí no clareamento de manchinhas na pele tá bom? então é dessa forma, gente que eu gosto de fazer, ó e já vou aplicando assim e uma coisa importante, tá? não coloquem produto demais na pele de vocês dosem os produtos se vocês querem ter uma rotina mais completa tá bom? olha eu tentando aqui já fazer toda a rotina, gente com vocês só por preguiça mesmo de depois ficar fazendo aqui só do colo, né? mas enfim ó uma coisa que observem sempre que eu faço eu apliquei o preenchedor eu já apliquei nos dorsos das minhas mãos eu apliquei a vitamina C e óleo de rosa mosqueta já estão nos dorsos também então eu reaproveito, né? eu aproveito esse produto que está aqui nas minhas mãos pra cuidar também das mãos em si isso é bem importante muito bem gente, agora eu tenho utilizado esse produto e já falei pra vocês em outros vídeos que ele tem sido assim um queridinho meu que é este produto aqui, ó o Eucerin anti-pigment e assim, gente ele é sensacional, tá? ele contém tiamidol na composição tem vídeo completo dele aqui no canal vou deixar linkado aqui pra que tu possas assistir e esse produto aqui eu tenho utilizado pra realmente, gente fazer diferença aqui nessas minhas manchinhas sabe? então eu tenho cuidado tenho tratado aqui das minhas manchinhas dessa maneira e ó deixa eu colocar mais um pouquinho aqui ele é um produto um pouquinho mais denso sabe? não precisa ser muita quantidade espalhem bem e uma coisa importante esse produto gente ele é indicado pra quem tem pele oleosa a refragrância dele é maravilhosa mas ele é um produto que se deu muito bem pro meu tipo de pele principalmente, gente porque eu gosto de eu gosto de utilizar vários produtos na rotina então levem também em consideração isso se vocês gostam de produtos assim de vários produtos de usar o óleo de rosa mosqueta provavelmente mesmo tu tendo uma pele mais seca tu vai gostar dessa textura aqui deste produto tá bom? vou colocar ele aqui pra vocês verem mais uma vez e eu deixo também links no box de descrição tá bom? bom gente agora então já apliquei meus serums todos apliquei vitamina C vocês viram que já foi secando tudo um em cima do outro assim ele já vai secando e olha que pele que já tá né? mas enfim eu ainda quero complementar e quero utilizar um hidratante e aí eu trouxe duas opções eu trouxe o creme Nivea 7 em 1 que ele é um creme pra quem tem a pele mais oleosa mas também se dá maravilhosamente bem na rotina noturna com o óleo de rosa mosqueta pra quem tem pele seca ele é um produto gente assim ó ele é o creme Nivea especial pra quem aí não encontrava seu creme Nivea certo sabe? esse daqui vale a pena vocês testarem mas eu vou utilizar gente o Aqua 360 da Bisiu porque na minha opinião ele faz a combinação perfeita tá? com o preenchedor ele não deixa esfarelar então eu já vou colocar um pouquinho dele aqui na minha pele ó na palma da minha mão deixa eu colocar aqui pra vocês verem ó esse daqui e através do link do preenchedor vocês também conseguem adquirir assim tem inclusive dupla de produto tem o preenchedor mais o Aqua e assim gente ele é um produto que tem um ativo inovador que é o Aqua Bio então ai gente assim ó é muito tecnológico esse produto gosto demais tá? eu gosto de maior hidratação então eu vou nesse produto aqui mas eu trouxe também a indicação pra vocês de farmácia caso vocês queiram então fazer a rotina inteira com produtos de farmácia tá bom? agora eu vou já finalizando aqui e eu vou dar um pouquinho mais de atenção pra minha área dos olhos e o que eu vou fazer no vídeo de hoje? hoje eu vou pegar o Bepantol Derma Toxic Oil Free vocês viram gente que eu já tô correndo aqui né tô correndo pra vocês ficarem nesse vídeo e verem exatamente todo o passo a passo ó peguei e coloquei aqui um pouquinho do meu Bepantol Derma o Toxic Seco Oil Free e aí vou pegar meu óleo de rosa mosqueta vou para este aqui né que é o Epilei da Rugol é a mesma coisa gente tem que ser 100% puro ó deixa eu mostrar pra vocês aqui que aqui também na caixinha ó do Danides também de 100% puro tá e no Epilei da Rugol também de 100% puro desculpem gente que a minha unha acabou de descascar né vocês sabem que é assim que funciona quando eu ligo a câmera pra gravar começa a descascar as unhas ó deixa eu colocar aqui pra vocês verem coloco duas gotinhas porque eu preciso gente realmente assim são 38 anos quase 39 né então a gente precisa hidratar aqui dar mais atenção pra essa região aqui da área dos olhos então é assim que eu faço gente vocês viram que eu preenchi as minhas rugas ali né com o meu preenchedor então eu já estou tratando as minhas rugas antes que é o primeiro passo com o preenchedor depois eu venho com os outros produtos e aí gente eu dou essa atenção maior pra área dos olhos porque pra cuidar dessa pele de cima aqui da pálpebra pra cuidar também pra hidratar ainda mais essa região e também pra manter essa região mais clarinha gente o combo tá do preenchedor facial da BZU do Bepantol Derma Toxic Oil Free e o óleo de rosa mosqueta nessa região aqui vai deixar essa pele de vocês incrível vocês vão perceber a diferença inclusive vão voltar aqui para me falar olha só gente pele maravilhosa né não mas ainda não acabou porque tem um último produto que eu vou aplicar que eu quero mostrar pra vocês que é o Bepantol Baby e eu vou dar um cuidado mais uma atenção sabe maior pra essa minha região aqui dos lábios que assim gente eu amo cuidar dos meus lábios e eu pra mim é necessário tá e uma dica interessante é depois de aplicar o preenchedor venham com o Bepantol tradicional ou Bepantol Baby ou Bepantris tudo é a mesma coisa gente tá mas tem que ser essa versão assim que é mais mais oleosa sabe ele é mais oleoso do que o Bepantol Derma Toxic Oil Free e aí façam essa hidratação e coloquem assim a gente por fora da boca também dos lábios também pra hidratar ainda mais essa região pra evitar os códigos de barra aqui que ficam por volta né ai gente que a gente não gosta né enfim tá aqui minha rotina de skin care completa noturna com produtos de farmácia lembrando gente só dois produtos não são de farmácia mas valia muito a pena trazer aqui pra contar pra vocês que é o preenchedor facial da Bisiu e o Aqua 360 da Bisiu também gente esse produto aqui essa dupla aqui é sensacional quem ainda não testou aproveitem entrem aqui no box de descrição tem link tem cupom de desconto vale demais a pena vocês conhecerem aí estes produtos ah uma dica interessantíssima gente que eu trouxe pra vocês quando eu fui a São Paulo pela última vez agora na minha última viagem pra São Paulo eu trouxe essa toquinha de seda e eu comprei lá no Brás gente acho que eu não paguei nem 10 reais tá ou se eu não me engano eu paguei 10 reais ó é uma toquinha de seda e esse daqui é uma dica extra pra quem quiser aí fazer uma escova de repente já está com os cabelos mais bonitos né vocês coloquem assim ó a toquinha no cabelo e durmam com a toquinha de cetim tá que fica maravilhosa não vou colocar agora porque agora eu não tô indo ainda descansar mas eu queria compartilhar com vocês e quero contar também rapidamente que além da toquinha gente vocês podem adquirir também aquelas fronhas de cetim de seda claro que se for de seda melhor ainda mas quem não puder adquirir a de seda adquirindo uma de cetim já vai adiantar bastante porque a gente se marca muito né gente assim com o rosto no travesseiro e eu tenho percebido realmente que faz toda a diferença usar esse tipo de produto assim esses utensílios né que estão aí pra gente usar pra gente usufruir e melhorar cada vez mais a nossa pele espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo me contem aqui nos comentários se vocês gostaram aliás né vocês viram gente que assim vocês me perguntam tanto né dos meus pijamas se vocês quiserem eu venho aqui falar mais pra vocês sobre os meus pijamas e enfim me contem aqui nos comentários tudo se vocês gostaram se vocês querem a rotina diurna também com produtos de farmácia e é claro se esse vídeo foi útil pra ti lembra de compartilhar ele já envia pro whatsapp pra aquele amigo pra aquela amiga que vai amar ver uma rotina de skin care completa que vai aí prevenir rugas manchinhas na pele vão deixar tua pele linda maravilhosa e hidratada lembra né se quiser adquirir algum produto desse vídeo tem aqui no box de descrição com seus cupons de desconto se tu gostou desse vídeo deixa teu like registrado já te inscreve no canal ativa o sininho de notificações e antes de ir embora do vídeo é claro deixa aquele teu amor aqui pra mim nos comentários aquele teu coraçãozinho e por hoje é isso gente um super beijo fiquem com Deus muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo tchau 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 tchau